O descontentamento está nas placas, camisetas e diversos folhetos distribuídos em Ituverava. Um decreto estadual, publicado no dia 10 de fevereiro, prevê a desapropriação de uma área às margens da rodovia Anhanguera para a construção de um presídio. O documento assustou os moradores da cidade. Por quê? Presídio em Ituverava? Não pode. Ituverava é uma cidade pequena, Igarapá, Varamina. Onde você viu uma coisa dessa? Várias pessoas montaram um grupo de protesto em uma rede social. O presídio não conta com a participação de empresários e moradores do município. Foi pela internet que esta comerciante ajudou a marcar um protesto. Com faixas e um carro de som, os manifestantes percorreram as ruas da cidade. Segundo a organização da passeata, a falta de informações do estado tem aumentado o medo de se ter uma prisão a menos de 15 quilômetros da cidade. Segundo um estudo da Unesp, as cidades do interior paulista que receberam prisões a partir da década de 90 tiveram aumento na criminalidade. Este é o medo dos quase 40 mil moradores de Ituverava caso seja construída essa prisão. A gente acha que o criminoso de dentro do presídio é que vai causar o crime aqui. Não, a gente sabe da mudança toda que ocorre com essas cidades e por estudos, não é porque a gente acha, por estudos. Então a cidade vai crescer, a criminalidade vai aumentar e não é isso que nós queremos. Venha a verba que for para o município, não é isso que nós queremos. Representantes dos municípios da região estiveram na manifestação. Aramina, Buritizau e Guará também podem ser prejudicadas pela possível construção do local. Como político, a gente está trabalhando no sentido de ouvir a população. Toda a população da minha cidade, que seriam as 6 mil pessoas no nosso município, estaria contra o presídio. A Câmara Municipal de Ituverava, ela está coesa. Inclusive nós assinamos um manifesto que foi entregue ao governador e ao secretário de Penitenciária que nós somos totalmente contra a vinda do presídio. É bom que fez frisado que não é o vereador, é a Câmara Municipal. Esse manifesto foi assinado por todos e foi mandado e encaminhado para a secretária de Penitenciária e ao governador. De Ituverava, com imagens de Antônio Damasio, Samuel Leite para o programa do Léo.